Bom dia pessoal, tudo bom? Hoje é dia 24 de agosto, quinta-feira, e acabou de ser publicada no Comando do Exército uma portaria, a de número 966, de 8 de agosto de 2017. Ela só foi publicada hoje e ela traz uma inovação. Ela permite que a gente da ABIN, PRF, Polícia Ferroviária Federal, das Polícias Civis, Polícias Militares, Bombeiros Militares e da Polícia Legislativa, para que possa adquirir, para uso particular, armas de calibre restrito. A gente está falando de 9mm, 40mm, 45mm, o que é um avanço. Porém, essas armas têm que ser adquiridas na indústria nacional. O Exército certamente sofrerá críticas nesse sentido. Eu também sou contra essa questão de reserva de mercados na indústria nacional, até porque a gente sabe que é muito difícil de uma empresa internacional conseguir furar todos os entraves e as burocracias para conseguir se instalar aqui no Brasil. Então fica a minha crítica, mas de fato temos que reconhecer que é um avanço e aos pouquinhos eu acredito que a gente vai sair desse atual estado onde o desarmamento vigora de maneira tão forte. Com relação aos agentes penitenciários, poderiam ser inclusos aqui, não foram, mas de qualquer forma ele já tem acesso a armas do calibre 40. Então quem sabe numa próxima oportunidade também serem inclusos aqui nessa portaria do comando do Exército. Um abraço pessoal, fica com Deus!